E no fogo, a lixeira de São Felipe ainda não foi desativada e deslocalizada por culpa da má gestão da anterior equipa camarária. A acusação é feita pelo atual presidente da Câmara, Nuias Silva, que hoje disse aos jornalistas que a anterior da Câmara recebeu 6 mil contos para dar início aos trabalhos, não aplicou dinheiro nem o justificou. Neste momento está em curso um diálogo entre as partes no sentido de poder, o quanto antes, desativar a atual lixeira. Nuias Silva, presidente da Câmara de São Felipe, é enfático, não fosse o impasse com a ANAS, Agência Nacional de Águas e Saneamento, o processo de deslocalização já deveria estar avançado. A ANAS transferiu 6 mil contos para início do processo de deslocalização da lixeira. E esses 6 mil contos voaram do cofre da Câmara Municipal e não houve nenhuma intervenção na lixeira justificável. E neste momento nós estamos em negociação com a ANAS para ver se nós conseguimos tomar o remanescente da verba para poder juntar com o nosso e fazer a deslocalização. Nós estamos a sofrer problemas da má gestão da Câmara Sassante na utilização de recursos públicos. Neste momento está-se no processo de regularização para ceder ao remanescente no valor de 14 mil contos, pois a edilidade já identificou, negociou com o proprietário e conhece o preço do terreno na localidade de Brandão, que poderá vir a acolher a nova lixeira e futuro aterro. Aguarda-se apenas por um parecer de não-objeção por parte da ANAS e Direção Nacional do Ambiente. Nós o que é que apanamos às autoridades é ao princípio de vir, ver e agir. Porque às vezes há um processo burocrático que dificulta as coisas. Eu acho que a lixeira de São Filipe, qualquer governo, qualquer Direção Nacional do Ambiente, qualquer Câmara Municipal, vendo a situação e tendo uma outra localização, autoriza na hora. Mas não é o que está acontecendo. Mas nós vamos insistir nesse diálogo. O que estão a pedir-nos é a justificação do porquê que estamos a mudar de um sítio para o outro. E o orçamento de um sítio e do outro. Então nós estamos a fazer isso, que eu penso que poderia, no meu ponto de vista, se as pessoas têm em conta que estão identificados no estudo, mas estamos a pedir para justificarmos o porquê de mudarmos de A para B, se eles já tinham autorizado no A. E o tempo gasto nestas burocracias tem atrasado um processo que, não concluído a tempo, poderá ter consequências muito mais graves. Nós vamos ter um período de chuva e há grande probabilidade de parte da lixeira poder ir praia adentro. E o impacto ambiental é maior, o custo para o governo, para o país é maior do que emergencialmente intervir. E já temos um projeto para a atual lixeira, que é transformar a atual lixeira naquilo que é um pulmão verde dentro da cidade, um viveiro, que é um espaço privado. Mas já negociamos com o privado, é o diálogo a imparar. Basta que os trâmites sejam concluídos para que em menos de três meses a lixeira seja desativada e deslocalizada, conclui o edil de São Felipe.